Dois homens foram apresentados na manhã desta segunda-feira. Eles o roubaram e depois atearam fogo no corpo e no carro de José Maria. Investigações apontam que José Maria foi assassinado com um tiro na cabeça antes de ser carbonizado. Eduardo da Silva revelou que mantinha um relacionamento amoroso com a vítima. Eles foram encaminhados para o centro de triagem de pedrinhas, onde vão ficar à disposição da justiça.